Iracê falou pra mim Iracê mapatejou Jeripapo e Urucu Pra pintar o Corumim E na rede vou dormir Ter bingau e tapioca Quando o umbiguinho cair Vou sair da minha oca Quando o umbiguinho cair Vou sair da minha oca Iracê falou pra mim Iracê mapatejou Jeripapo e Urucu Pra pintar o Corumim E na rede vou dormir Ter bingau e tapioca Quando o umbiguinho cair Vou sair da minha oca Quando o umbiguinho cair Vou sair da minha oca Quero na ponta da lança Amarrar esse cordão Pra caça da esperança E amor pro coração Quero na ponta da lança Amarrar esse cordão Pra caça da esperança E amor pro coração Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Corumim Amém